Olá a você que acompanha as ações do CRARJ, o Conselho Regional de Administração aqui do Rio de Janeiro, pela TV ou pela rádio aqui do CRARJ. No programa de hoje nós estamos recebendo o administrador Robson Santarém, que é diretor de desenvolvimento da ICF, International Coaching Federation. Além disso ele é consultor em gestão de pessoas e escritor. Robson seja muito bem vindo ao nosso programa. Obrigado Josué, é uma alegria participar aqui do CRARJ. Eu tenho orgulho de ser administrador e participar desta casa e falar com vocês meus colegas. Muito obrigado. É um prazer tê-lo aqui conosco também. Nessa sua carreira, né, vasta, que eu não vou ler o currículo dele todo aqui, porque senão vamos gastar um programa inteiro, mas vamos falar sobre a atuação dele como coach. O que seria o coaching, exatamente? Direi que coaching é um processo que ajuda as pessoas a realizar os seus objetivos na vida. A palavra de origem inglesa, ela é conhecida como técnico, né, ficou conhecido, se chama coach de técnico, mas é muito mais do que isso. No passado ela tinha o sentido também do cocheiro, aquele que conduzia os outros. O profissional de coaching, quer dizer, o coach, ele contribui para ajudar o outro, o que nós chamamos de coachee, que é o cliente, aquele que nós atendemos, a olhar para si e ver quais são suas potencialidades, que competências, que habilidades ele precisa desenvolver para realizar os seus objetivos. Então tudo começa pela definição de um propósito. Onde você quer chegar, onde cada um quer chegar. Quando a pessoa define o seu propósito, o seu objetivo, nós vamos contribuir num processo, geralmente contrata-se por 10, 12 sessões, onde em cada sessão vai se estar trabalhando esses aspectos necessários para que a pessoa possa realizar o seu propósito, identificando também as fragilidades, as vulnerabilidades que cada um de nós tem, mas dentro do processo a pessoa vai ser instrumentalizada, fazendo planos de ação, estudando e encontrando recursos interiores para ela se realizar. E nesse processo, nessas sessões, lembra-se o passado ou foca o futuro, o presente, como é feito esse trabalho? Pois é, uma distinção que é importante fazer, Josué, que coaching não é terapia. Os psicoterapeutas, os psicanalistas, eles tratam do passado. E muitas vezes é importante, e pode ser até que em algum processo de coaching, o coach recomende, se ele perceber necessidade, que a pessoa procure um terapeuta. Muitas vezes pode ser necessário. Mas coaching não é terapia. A terapia olha o passado, trata do passado, por que você vive dessa maneira, o que aconteceu na sua infância, etc. Isso não interessa no processo de coaching. O coaching cuida do futuro, onde você quer chegar, quais são os seus objetivos, quais são as suas metas, seus planos. E nesse sentido, o processo vai olhar para frente e ver quais são os recursos necessários, quais são as potencialidades que você tem, que cada um de nós tem, que precisa colocar para fora, que a gente precisa trabalhar. Evidentemente, nós também vamos identificar quais são os obstáculos, quais são as situações que podem nos atrapalhar. E, em geral, eu digo que esses principais obstáculos estão dentro de nós, não estão do lado de fora. Então, é preciso que a gente olhe internamente também que crenças que tem dentro de mim, que podem estar me sabotando, eu mesmo me sabotando, que dificuldades que eu crio, que eu preciso vencer para eu me realizar como pessoa e como profissional da melhor maneira que eu puder. O autoconhecimento, então, é uma ferramenta para que a pessoa alcance os objetivos dela na vida. O autoconhecimento é sempre importante, eu diria mais que importante, é essencial e é fundamental em tudo na vida. Em tudo. Em tudo que nós fazemos, nas nossas atividades profissionais, quanto mais o ser humano se conhece, aumenta, potencializa as possibilidades dele ser feliz, dele se realizar. Agora, é válido lembrar que a área de coaching, ela é recente no Brasil, não é uma área que demanda muito tempo, ela está há pouco tempo aqui. Qual é a atuação do ICF? Como ele funciona aqui no Brasil? Na verdade, eu acho que o processo de coaching é recente na área de administração, como uma profissão qualificada, regulamentada, como nós temos atuado. A International Coaching Federation é a maior associação de profissionais de coaches do mundo. Nós estamos presentes em mais de 100 países, aqui no Brasil ela já existe em alguns estados e nós inauguramos o capítulo, como nós chamamos, no Rio de Janeiro agora, recentemente. Então, trata-se de uma associação de coaches. Então, somos, hoje nós somos mais de 40 coaches associados, o nosso propósito é reunir os profissionais de coaching no nosso capítulo, aqui no Rio, para que nós possamos crescer juntos, um aprende com o outro sempre. Então, nós convidamos os coaches, você que é coach pode nos procurar para se associar a nós. O nosso propósito é contribuir com o nosso próprio desenvolvimento. Então, nós temos círculos temáticos, a cada três meses nós promovemos um encontro de coaches para trocar experiências, para aprender novas ferramentas, a gente está sempre estudando. Nós temos uma jornada de coaching, para aprofundar, então vai ser um dia inteiro, o círculo temático são encontros menores de tempo de duração. No final do ano, nós vamos ter, pela primeira vez no Brasil, o Congresso Internacional de Coaching aqui no Rio de Janeiro. Então, será um grande evento, onde os grandes nomes internacionais, poderia dizer assim, alguns gurus da área de coaching virão ao Brasil, virão ao Rio de Janeiro, durante dois dias a gente está refletindo sobre coaching. Então, é um evento de grande porte, que pela primeira vez acontece no Brasil. Então, a gente tem várias atividades, fazemos trabalhos voluntários, acontece a Semana Internacional de Coaching, onde coaches no mundo inteiro, durante essa semana, estão atuando, nós estamos atuando como voluntários, explicando o que é coaching, demonstrando, contribuindo com as pessoas. Então, é uma atividade assim, intensa. Além disso, Josué, acho que tem um elemento muito importante, que quando nós participamos de uma associação, por exemplo, participar do Conselho Regional de Administração, participar de uma associação, como a Associação Brasileira de Recursos Humanos, ou como a ICF, é sempre engrandecedor. Eu acredito que todo profissional deveria buscar uma vida associativa, porque nós crescemos mais juntos, nós somos mais fortes juntos. É uma troca de experiências, uma troca de aprendizado. A gente sempre está aprendendo. E o mercado para o coaching? É um mercado bom, promissor? Como o senhor avalia? Eu acredito que é um mercado excelente para a gente atuar, é um mercado crescente. Primeiro, porque o coaching é um processo de desenvolvimento humano, profissional. Todos nós buscamos crescer pessoal e profissionalmente, em todos os sentidos. Com o coaching, essa possibilidade é ampliada, porque é um tratamento diferenciado e individualizado. Embora eu atue como consultor, como facilitador, em projetos como workshops, treinamentos e palestras. Mas quando você atende uma pessoa individualmente, você vai tratar das questões dessa pessoa. Então, vale fazer todo o processo em grupos, em palestras, em cursos. Mas quando é para tratar do indivíduo, é um tratamento singular. Quais são as suas necessidades? Quais são os seus objetivos? Suas metas? Quais são os recursos interiores que você tem, que precisa de energia, que precisa potencializar? Então, é um olhar para a pessoa, para o indivíduo. Nesse sentido, eu acho que é um ganho muito grande, porque precisa de uma relação de confiança. Porque toda relação é tratada na confidencialidade. Precisa-se criar uma aliança muito forte de confiança entre o coach e o coach, para que ele possa falar, sentir-se muito à vontade, trazer as suas questões, e a gente possa contribuir com o desenvolvimento das competências dele. E esse é um espaço, que eu diria, fundamental para o crescimento, onde a gente se sente à vontade para poder crescer e ter confiança em alguém que a gente possa trazer as nossas experiências. Muito bom. E você é administrador, que quer seguir essa carreira, fique atento. É uma oportunidade, estudantes também que acompanham o nosso programa, já podem iniciar a carreira já aproveitando essa oportunidade de mercado. Com certeza, porque dentro do processo de coaching existem vários aspectos. Por exemplo, existem profissionais de coaching especializados em coaching de carreira, que vai ajudar as pessoas a desenvolver e escolher sua carreira. Existe o coaching executivo, que é a área que eu mais atuo, que é desenvolvimento de líderes, de executivo, de gestores. Existe o que nós chamamos de life coaching, o coaching de vida pessoal, tratando só das questões na dimensão pessoal. E por aí vai. Então, tem muitas oportunidades, sim. E como eu havia dito no início, o Robson Santarém também é escritor e ele escreveu o livro As Bem-Aventuranças do Líder, A Jornada do Herói. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre esse livro, o que o levou a escrever esse livro e o que ele trata, principalmente. Tá bom. Muito obrigado. Esse é o meu quarto livro e é uma alegria. Foi lançado agora. A gente está vivendo esse processo ainda do parto. A Jornada do Herói é um grande mito da humanidade, talvez o mito mais antigo. E ele foi muito estudado, profundamente estudado, pelo maior mitólogo da humanidade, que é Joseph Campbell. O Campbell identificou que em todas as culturas do planeta, em todas as épocas, surgiu esse mito. E ele percebeu que algumas etapas são recorrentes, elas estão presentes em todas as histórias. E, na verdade, essa jornada, chamada Jornada do Herói, é a minha jornada, é a sua jornada, é a jornada de cada um de nós. Todos nós, seres humanos, todas as pessoas, nós passamos por todas essas etapas, que foram identificadas como etapas da Jornada do Herói. Eu escrevi sobre elas, inspiradas, portanto, nos estudos do Campbell, mas aplicando essas jornadas, não só à caminhada humana, mas também na perspectiva da liderança. Que etapas são essas? São muitas, há uma etapa de inconsciência, onde nós não temos consciência do nosso propósito, da nossa missão de vida, o porquê estamos aqui, o paraquê estamos aqui. Há uma etapa onde nós temos um chamado, uma vocação, e precisamos identificar, responder positivamente a ela. E outra, que muitas pessoas, às vezes, se recusam, têm clareza da missão, mas nós somos, eu diria, seduzidos, no livro eu falo isso pelos cantos da sereia, que é um outro mito que aparece na história de Ulisses, na Odisseia. E nós largamos, abandonamos o nosso propósito, e acabamos sendo vítimas da própria escolha que a gente faz. Na Jornada, nós precisamos, muitas vezes, fazer rupturas, encontramos dragões, os filmes dos heróis sempre têm dragões, e nós também temos na nossa vida, mas os piores dragões são aqueles que estão dentro de nós, os inimigos internos, que nós precisamos vencer. E se encontramos inimigos, também encontramos aliados. Não falta na história humana pessoas que nos apoiam. Encontramos mentores, pessoas que são referências para nós. passamos por dificuldades, por provações, muitas vezes vamos ao fundo do poço, que é outra figura, mas é possível a gente vencer e conquistar as recompensas que nós buscamos na Jornada da Vida. E todo esse processo que nós vivemos ao longo da nossa jornada é para nós nos tornarmos pessoas melhores, nos tornarmos humanos de verdade. Agora, dentro das organizações, é importante que o gestor, o administrador, ele tenha essa consciência de que é uma jornada, que ele vai ter que aprender, ele vai ter que lutar, fazer novos cursos, se aperfeiçoar, para poder realmente ser um líder? No caso, seria também essa aplicação ao administrador? Sim, a gente pode aplicar isso a tudo, Josué. Porque, e perceba, não é só estudando. Estudando é um dos fatores importantes no desenvolvimento das nossas competências ou da competência do herói, para como ele vai utilizar as armas na jornada para vencer os dragões, para alcançar o seu objetivo. Mas, nesse sentido, é preciso um olhar muito profundo para dentro de nós. Ampliando a consciência, como você disse, eu preciso expandir essa consciência para ele perceber, na vida, na existência, como alguém que tem forças heróicas dentro de mim, que cada um tem, você tem, todos nós, para a gente vencer essas etapas e fazer da nossa jornada a mais bonita história que a gente pode fazer. Cada um de nós, eu, você que está me entrevistando, você que está me ouvindo, me vendo aqui, cada um de nós pode fazer, e devemos buscar isso, fazer da nossa história a história mais bonita do mundo. E a gente pode fazer isso. Então, o propósito é isso. E aí eu escrevi dessa maneira, chamando de bem-aventuranças, inspirados também nas bem-aventuranças de Jesus, como que nós podemos construir uma história de liderança e sermos felizes e promovermos também a realização das pessoas naquilo que hoje nós chamamos de liderança servidora. Muito interessante. E desenvolver uma liderança feliz evita o mal do século, que é o estresse que está aí matando muita gente, levando muita gente à desilusão. Muitos males que não é só o estresse. Há empresas que estão perdendo mercado porque têm uma reputação negativa, porque seus administradores estão agindo de maneira não ética, existem problemas de assédio moral, existem problemas de infelicidade no ambiente de trabalho, e essa é uma responsabilidade dos administradores, é uma responsabilidade dos dirigentes, das lideranças organizacionais. Então, a gente precisa trabalhar muito isso nas empresas, porque nós, todos nós, administradores, todos nós, líderes nas empresas, precisamos contribuir para que não só a empresa seja melhor, mas para que a sociedade, o mundo seja melhor. Muito interessante. As Bem-Aventuranças do Líder, A Jornada do Herói, da editora Vozes. Quem quiser adquirir o livro, como faz? O livro já está nas livrarias, a Vozes, a editora, já distribuiu para as livrarias. A editora tem uma rede grande de livrarias, da livraria Vozes, lá com certeza vai achar, assim como os outros livros. Esse livro também tem uma coisa interessante, que em todos os capítulos, nós preparamos, organizamos uma série de exercícios para que a pessoa conte a sua história. Eu estou usando muito a técnica de storytelling, de contação de histórias, então eu conto muitas histórias de líderes, e convido também o leitor a ser autor da sua própria história. Então, estou dando algumas dicas e alguns exercícios, como cada um pode escrever a sua história, como na sua própria jornada, e contribuir com eles. É certo. E quem quiser fazer contato com o senhor, o senhor tem uma empresa, um site? Sim. Qual é o site? Pode falar para mim? O site é anima, com H no final, A-N-I-M-A-H.com.br Meu e-mail é robson.santarém, arroba anima.com.br Pode me achar também no Facebook, eu vou interagir com todos, Robson Santarém. Administrador Robson Santarém, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por fazer parte dessa entrevista, e tirar algumas dúvidas sobre esses temas de coaching, e falar um pouco sobre o livro do senhor. Tá bom, eu que agradeço, muito obrigado. Você que acompanha as ações do CRRJ, continue nos acompanhando pelas mídias sociais, também pela rádio, e aqui pela TV. Tem outros programas também que você pode acompanhar. Fique bem, e até o próximo programa.